E aí beleza, estamos em Chimbit, Inglaterra, em 6 de agosto de 1897, e o comandante da guarda foi chamado, pois um barco explodiu na costa com uma forte tempestade, e ao chegarem lá tava todo destruído, e Fletcher, um dos oficiais, não achou ninguém vivo, apenas o diário de bordo, onde o capitão dizia que algo maligno escapou dentro do Demeter, e que até tentaram segurá-lo, mas foi totalmente em vão, e que Deus tivesse misericórdia das almas que encontrasse a criatura. Ok, quatro semanas antes, uma carga de especiarias, joias e bebidas, seria levada da Romênia até a Inglaterra, no navio do Demeter, comandado pelo capitão Eliott, que precisava da mão de obra de mais dois marinheiros, e deixou o seu imediato, o Sr. Volchek, para escolher. Clement, um homem estudado, precisava voltar pra Inglaterra, e entendia de medicina e astronomia, explicando para o Sr. Volchek que astronomia seria importante caso eles precisassem se orientar pelas estrelas. Só que o imediato precisava mesmo era de homens fortes, e não apenas mais um passageiro, escolhendo outro marinheiro sem olho, porém bem forte para o serviço. Os homens que trouxeram a carga da Romênia não poderiam ficar, pois precisavam ir antes do pôr do sol, desejando boa sorte para a tripulação, e indo assustados embora. Porém, no embarque das caixas, o homem sem olho viu o símbolo do dragão, quase derrubou uma das caixas em Toby, o filho do capitão, a sorte que Clement estava atento e salvou o garoto. E o homem sem olho disse que aquela carga era amaldiçoada e um mau presságio, e nem ligava para o ouro do capitão, pois aquilo era a serpente do diabo. Abandonando o emprego naquele instante, e com isso o capitão agradeceu Clements. E vendo que o capitão gostou dele, o imediato deu a chance de um astrônomo barra médico voltar para a Inglaterra com eles. Assim, o navio Demeter seguiu viagem em direção ao Reino Unido, e Clements ficou amigo de Toby. Que mostrou todo o navio, e tinha um animalzinho maravilhoso chamado Huckberry, e também mostrou o porão e a dispensa, e onde os animais ficavam. Depois levou ele até Joseph, o cozinheiro, um homem bem religioso, que gostou de Clements por não ser pagão. O capitão então escrevia no diário de bordo que as encomendas que estavam levando estavam tudo nos conformes, a tripulação em alto astral. Fora que o imediato diz que estavam bem mais rápidos, e chegariam antes do prazo que era 6 de agosto, que significava um bônus para eles. Só que essa seria a última viagem do capitão Eliott, pois com o dinheiro, iria comprar uma casinha na Irlanda, e desfrutar do campo com seu filho. E Sr. Volchek seria o novo capitão do Demeter, pois acreditava que era um bom homem e muito leal. Só que por mais que as coisas pareciam estar bem, uma das caixas com o símbolo do dragão começou a se soltar. Como se estivesse com alguma coisa querendo sair. Mas tarde, na hora do jantar, o capitão explicou a Clements que o empregador pagaria uma boa grana, além do salário, um bônus, se chegassem no prazo. E como ele fazia parte da tripulação, também ganharia parte desse dinheiro. No entanto, ele não buscava bens materiais. Estava em uma incansável busca de tentar entender as coisas estranhas que via. Mas o capitão explicou que muitas das vezes ele só precisava aceitar do que entender. Mas depois dessa conversa, os animais no porão estavam bem agitados e Tobey foi verificar. Clements foi junto e eles estavam realmente estranhos. E Clements acreditava que era por causa da tempestade ou do clima. E no setor das cargas, olhando uma caixa que acabou caindo, dentro dela parecia ter apenas terra. E quando Clements se aproximou, uma mulher surgiu daquela terra. Parecendo estar desacordada e doente, então foi levada até o capitão. O imediato sabia que era uma clandestina e já queria jogá-la no mar. Mas como Clements era médico, ela pareceu estar infectada. E precisava de uma transfusão de sangue. Mesmo o imediato achando aquilo uma loucura, o capitão permitiu. E Clements fez o procedimento. No entanto, assim que ele começou a bombear o sangue, uma criatura dentro de uma das caixas sentiu o cheiro do sangue. Então se levantou e saiu da caixa para encontrá-la. Porém, a tripulação não se dava muito bem com clandestinos, ainda mais sendo uma mulher. Pois segundo eles, era sinal de má sorte. Só que como essa era a última viagem do capitão, ele não queria ser marcada pela morte de uma jovem. Mesmo sendo clandestina, Clements dividiria seus aposentos e sua ração com ela. E no seu quarto, ele pediu para Tobey cuidar dela, para que nenhum marinheiro chegasse perto. E segundo o senhor, ou garanteiro, uma mulher a bordo era o pior presságio possível. E o azar cairia sobre o Demeter. Só que para Clements, ele não acreditava nisso. Porém, ou garante verificando as ilhas em volta, viu a criatura e não entendeu nada. Na sequência, ele desapareceu e Clements foi atrás. Mas reapareceu, dizendo que alguma coisa maligna estava naquele navio, se escondendo nas sombras. Porém, não foi só ele que viu. O simpático Huckberry também começou a latir para a criatura, que violentamente o atacou. Joseph, o cozinheiro, o encontrou morto, assim como todos os animais no porão. E parecia que algum bicho ou uma criatura tinha bebido sangue do pescoço deles. Só que ao mostrar ao capitão, cogitaram várias doenças, até uma raiva que poderia se espalhar. Então, teriam que parar em um porto próximo. Mas com isso, perderiam o prazo e o bônus. Só que o médico explicou, se fosse realmente uma raiva, seria apenas pega se eles fossem mordidos. Então, seguiriam a viagem e descartariam os animais. No entanto, o Sr. Petrovsk acreditava que era por dois motivos. A mulher a bordo e o outro, o médico misterioso. E Clements até queria brigar, mas Oll garantisse que isso era culpa do mal que estava a bordo no navio. E a criatura dentro dos aposentos estava tremendo e chamando pelo nome de Ana. Uai! Tiveram então que jogar os animais na água e Toby ficou bem triste, mas Clements o consolou. A viagem se seguiu e agora enfrentariam uma forte tempestade e era 16 de julho. E o tempo ruim, os perseguiram por vários dias e a comida ficou escassa. A tripulação bastante abatida e a clandestina ainda continuava recebendo sangue. Segundo Toby, era uma cigana que falava algumas palavras em inglês e parecia estar com fome. E naquela noite, o Sr. Petrovsk estava no timão e percebeu algo estranho. Parecia que alguma coisa saiu do porão e quebrou as grades de madeira e nas sombras viu um homem se arrastando no chão. Não entendendo o que era e de repente a criatura o atacou. Com suas unhas o feriu gravemente e o Sr. Petrovsk caiu e mesmo tentando se arrastar para pegar sua faca não teve jeito. A criatura o atacou sem piedade e como se fosse um animal selvagem segurou seu rosto e sugou seu sangue pelo pescoço. Horas depois, quem encontrou sua faca foi Clements que tocou os sinos mal sabendo que Petrovsk era devorado pela criatura. Pela manhã, o capitão e o mediato acreditavam que ele teria bebido demais e acabou caindo no mar. Mas não fazia muito sentido por causa de todo aquele sangue no conversa. E o lance de Clements ter o matado também não ficou bem claro. Ok, Ana a clandestina acordou e quando estavam cogitando possibilidades das mortes dos animais e do Sr. Petrovsk, ela surgiu. Bem assustada dizendo que ele estava a bordo e todos precisavam descer, senão todos morreriam naquele lugar. Clements teve que segurar a garota para contê-la e iriam seguir viagem, acreditando que Petrovsk bebeu demais e morreu assim. Mas já era 18 de julho e foram verificar se encontravam algo estranho, assim como Ogaran disse. Mas não encontraram nada no porão. E agora que Ana poderia conversar, explicou a Clements o que estava a bordo. Segundo ela, vivia em um castelo tão antigo quando qualquer coisa que conheciam era um mal em uma forma de homem para esconder sua verdadeira natureza. E se alimentava do sangue de inocentes e como os mais velhos da aldeia faziam barganhas pela paz, ela foi dada a ele. E era conhecido como Drácula. Então o tal Drácula trouxe ela a bordo para servir de lanche para essa viagem. Só que como ele foi despertado, todos agora naquele navio pertenciam a ele. E sua fome era insaciável e foi atrás de sua próxima vítima, Abrams. Que estava no convés para acender as luzes e a criatura estava o cercando. Então chamou Ogaran, pois ouviram as batidas de alguém chamando. E assim que Ogaran se distraiu, a criatura pulou em cima de Abrams e o atacou. Matando com vários golpes na cabeça, Ogaran subiu no mastro pedindo por favor para não matá-lo. E Drácula, por sua vez, falou com ele. Enquanto isso, uma forte tempestade tomou conta do navio e ele estava quase tombando. E depois de Clements ajudar com o timão, ele viu Ogaran pendurado e tinha sido atacado pelo Drácula. Mas ele ainda estava vivo, mas com uma mordida do demônio no pescoço. O capitão escreveu no seu diário que era 24 de julho e o terror só aumentava no Deméter. E que há quase 20 dias no mar, teriam que contar com Deus para chegarem vivos a Londres. E como Clements disse que realmente era uma mordida de alguma criatura dentro daquele navio, o capitão disse para todo mundo ficar armado e vasculhar cada canto do navio e se encontrasse a criatura para matá-lo. Porém, a noite caiu e Ogaran se transformou em algo. E ele começou a vagar pelo navio e Tobe o encontrou. Só que ele estava com os olhos diferentes e começou a arrastar o garoto que conseguiu se soltar. Que correu até o convés do capitão e trancou a porta, se cagando de medo de Ogaran. Que por sua vez começou a bater a cabeça na porta para tentar atravessá-la, fazendo aquele terror psicológico no garoto. Então Tobe com uma lanterna começou a bater nas madeiras para fazer barulho para os outros chegarem. E quando Clements chegou, Ogaran estava irreconhecível e começou a atacá-lo. Mas o imediato o segurou. O capitão queria entrar na sala, mas ele estava lá dentro. Escondido nas sombras, Drácula se levantou e desapareceu. E pelo vão da porta, eles viram a criatura. Que se aproximou do garoto pelas costas e o pegou. Sem piedade, mordeu o seu pescoço. Para desespero total do seu pai, que quando encontrou seu filho, estava com a marca da criatura das trevas no pescoço. A única forma de conter a infecção era uma transfusão de sangue. Então seu pai fez isso, não saindo do lado dele. No entanto, ainda faltava cinco dias para chegarem a Londres. E Ogaran estava possuído pela besta e foi infectado pelo sangue. E amarraram em um dos mastros. E quando o sol o tocou, ele foi queimado literalmente, se transformando em cinzas. Pois já era um vampiro. E o Sr. Volchek acabou com seu sofrimento com um tiro. E agora temiam que isso acontecesse com Toby? Pois seu sangue era fraco e era apenas um garoto. E talvez não aguentarem a infecção. Mas ainda não tomaram essa decisão. Ana disse a Clements que ele estava escondido em uma das caixas de madeira no porão. E teriam que matá-lo antes que chegasse a Londres e foram à sala do capitão. Pegaram alguma arma para enfrentar a criatura. E enquanto isso, Joseph atacou Larson. Pegou um dos botes e fugiu do Demeter, pois não queria virar lanche de vampiro. Então Clements começou a abrir as caixas. Mas parecia que todas estavam apenas com terra. Só que acharam uma diferente. Com o símbolo da serpente com asas. E tinha todo um esquema para poder abri-la. Que assim que conseguiram, ele não estava lá. Mas descobriram onde o demônio dormia. Ele na verdade não deixaria nada que era dele escapar. E foi atrás de Joseph. Que mesmo a deriva no mar, ele chegou no seu bote. E sem piedade matou Joseph. Que assim que o bote voltou, estava cheio de sangue dentro dele. Porém a notícia mais triste veio na sequência. Pois Toby acabou morrendo. E fizeram um funeral para ele. Ana foi a única que disse algumas palavras de conforto para se despedirem. Mas o capitão impediu que o jogassem no mar. Pois segundo ele, Toby tinha se mexido e parecia estar vivo. Só que assim que rasgou o lençol. Ele estava com os olhos brancos de vampiro. E como o sol o tocou, queimou ele e o capitão junto. Só que o capitão se soltou. E na sequência jogaram Toby na água. Que afundou nas profundezas. O capitão ficou todo queimado. E precisava se recuperar. Volchek agora era o capitão. E conversando com Clements chegaram à conclusão. Que teriam que caçar e matar Drácula. Antes que chegasse à costa. Mas eles nem conseguiriam achá-lo como iriam matá-lo. Mas poderiam criar uma armadilha. E Ana propôs que afundassem um navio com Drácula junto. Clements concordou com a ideia. Só que para Volchek aquele navio era sua casa. E não deixariam fazer isso. Mas percebeu que essa era a única forma. Então ele mesmo afundaria o navio. Já o capitão tinha pirado. E queria deixar isso registrado. Para quem encontrasse os diários de bordo. E Clements explicou que afundariam o navio. E nesse instante ele iria atirar no médico. Para impedir. Mas Ana apareceu. E conversou com ele. Dizendo que se a criatura chegasse em Londres. Vários Tobys teriam o mesmo destino do que o filho dele. E teria a chance de impedir. Então ela deu o crucifixo de Toby para o capitão. E ele disse que ficaria no Demeter para afundar com ele. Pois não tinham para onde ir. Então a noite caiu. E com ela veio uma névoa forte. Para atrapalhar a visão de todos. E seguiram o plano mesmo assim. O problema é que foram inocentes nessa. Pois o Drácula sabia desse plano todo. E como ele podia voar. Deu um jeito de puxar Larsen. E o matá-lo. Ficando pendurado pela corda. Na sequência Drácula derrubou Volchek. No porão que ficou se arrastando. Pois tinha machucado gravemente a perna. Mas seguiu o plano. Pegando o seu machado. E iria afundar o Demeter. Só que Drácula estava bem atrás dele. E mordeu com seu golpe no pescoço. O matando sem piedade. E assim que Clements chegou. Já era tarde. Pois ele tinha morrido. E pegou o seu machado. Foi ao encontro de Ana. E o capitão estava no timão do Demeter. E lá apareceu o Drácula novamente. E mesmo ele mostrando o crucifixo. Não teve jeito. Drácula também mordeu o seu pescoço. E deixou ele amarrado. Agora só estava Clements e Ana vivo. E o capitão dando seus últimos suspiros. Assim que Clements o achou. Desamarrou. E deixou ele lá no timão. Agora Clements começou a provocar o demônio. Para ele aparecer. E finalmente o bicho se revelou. Como um morcego com asas gigantescas. Que atacou Clements. Mas esse era o plano. Para que Ana o acertasse com um tiro nas costas. Porém a criatura não morreu. E foi para cima dela. E foi a vez de Clements o atacar com o machado. Só que nessa eles iriam pular do navio. Só que Drácula segurou Clements pelo pescoço. E iria matá-lo. Com seu clássico golpe de sugar pescoço. Porém Ana foi mais esperta. Puxou a cora de um dos mastros do navio. E chamou a atenção de Drácula. Com isso pularam do navio. E o mastro fez Drácula ficar preso no Demeter. Bem agora que ele se aproximava da costa da Inglaterra. Só que esse plano foi totalmente em vão. Pois o barco chegou até a costa. E Drácula ainda estava vivo. E se soltou ficando livre. E Clements e Ana ficaram à deriva do mar. Mais próximos à costa. O problema é que Ana continuava contaminada. E como não recebeu transfusão de sangue por vários dias. Continuou infectada. E também era inevitável. Uma hora ou outra ela se transformaria em vampiro. Então ela se despediu de Clements. E com um pedaço do navio. Seguiu em direção ao horizonte no pôr do sol. E assim que a luz do sol a tocou. Ela acabou morrendo queimada. Então os últimos sobreviventes foram Clements e Drácula. Que estavam em algum lugar de Londres. E alguns dias depois em um bar em Londres. Clements ouviu as batidas iguais a do navio. E era justamente o conde Drácula. Que sabia muito bem quem era Clements. Pois tinha deixado sua marca em seu pescoço. Clements foi atrás dele. Mas o Drácula se escondeu nas sombras. Terminando assim a última viagem de Demeter. Filme de terror e fantasia de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu é nóis. Fui. E aí